Meus amigos, olha que legal o que eu estou lendo agora e que vale para mim, para você, para todos nós da nossa comunidade e para todo mundo. Eu estou lendo uma obra de Luc Ferri, que é um filósofo francês, ele foi ministro da educação na França e o livro se chama A Sabedoria dos Mitos Gregos. É o segundo livro nessa coleção, nessa sequência de Luc Ferri. É o segundo livro que ele chama de Aprender a Viver Dois, ou seja, já existe um outro livro, Aprender a Viver Um. O escopo do filósofo é nos dar dicas de como nós devemos viver, viver a vida boa com sabedoria. Neste livro, o que ele foi buscar? Foi buscar a sabedoria dos mitos gregos. E ele inicia o livro narrando uma história, reproduzindo uma história narrada seis séculos antes de Cristo, portanto, antes da filosofia dos gregos, uma narrativa fantástica que vale a pena. É a narrativa de Ulisses. Ulisses é uma divindade, é um rei grego, que está na obra de Homero, chamada Odisseia. Neste livro, Odisseia, aí narra-se a história de Ulisses. Ulisses foi um rei grego que, em virtude da guerra entre os gregos e os troianos, Ulisses teve que se deslocar da sua ilha Ítaca para ir para a guerra. Ficou dez anos guerreando com os troianos. E no final, os gregos venceram a guerra de Troia. E aqui duas coisas que eu não vou contar agora, mas eu conto em outras oportunidades. Primeira coisa, o porquê dessa guerra de Troia, porquê que os gregos brigaram com os troianos. E em segundo lugar, eu também gostaria de narrar, mas fica para uma outra ocasião, todos os detalhes, todos os detalhes da ida de Ulisses e da vitória de Ulisses sobre os troianos. Entra aqui aquela história do cavalo de Troia, mas é um capítulo à parte. Vamos voltar a Ulisses. Ulisses foi dez anos em guerra, guerreou, venceu. Quando retornava, quando retornava, ele se encontra com uma outra deusa, com uma outra divindade chamada Calypso. Que era linda, maravilhosa, que tinha sua ilha. E Calypso se apaixona perdidamente por Ulisses. E não quer que Ulisses vá embora. Ulisses quer voltar para a sua ilha, para a sua casa de Ítaca. Quer voltar para a sua esposa, Penélope. Ele quer reencontrar o seu filho, Telemaco. Quer rever todos. Quer estar em casa. Quer, em suma, viver a sua vida do seu modo. Mas Calypso impede e faz uma promessa para Ulisses. A promessa da juventude eterna e a promessa da imortalidade. Dizendo, Ulisses, você nunca vai morrer. Ulisses, você sempre ficará jovem. E mesmo assim, apesar da juventude, apesar da eternidade, mesmo assim, Ulisses ficou muito triste. E apesar de estar com a deusa, uma deusa de beleza, de encanto, que era Calypso, ele ainda continuava triste. Porque no fundo, ele queria mesmo retornar para o seu lar. Retornar para a sua casa, para a sua esposa e para os seus filhos. Dessa lição, dessa mitologia grega, dessa narrativa, nós então extraímos uma lição de vida. A arte de viver bem. E essa lição de vida é a seguinte. Mais vale uma vida bem sucedida de mortal que somos do que uma vida fracassada de imortal. Ou seja, que adianta te darem a imortalidade se você se sente um fracassado, se você se sente um frustrado, se você não realiza os seus sonhos que você tanto quer em sua vida. Ulisses recebeu a promessa de Calypso de ser imortal. Mas ele não quis essa promessa. Não quis concretizar isso. Porque isso para ele significava frustração. significava um fracasso em sua vida, nos seus desejos, no que ele pretendia fazer. Ele então disse, mais vale uma vida bem sucedida como mortal. Eu prefiro ser mortal, mas bem sucedido, do que um imortal fracassado, um imortal frustrado, não realizado. Essa é a lição de vida que nós extraímos dessa narrativa mitológica lá da mitologia grega que vem lá do século VI antes de Cristo. Legal! É isso que nós temos que fazer. Ler os livros e extrair dos livros as sabedorias, as lições de vida para que a gente possa frequentar um tipo de escola da vida que é aprender a viver. É isso que os livros nos ensinam. Meus amigos, eu queria então dizer que vou continuar lendo este livro e que quero transmitir para vocês outras histórias, outras histórias fantásticas e outras lições de vida que nós extraímos de toda essa mitologia grega. Avante, companheiros! Um forte abraço e até mais! Avante, avante!